Gente, gente, eu tenho uma novidade pra você, uma surpresa. Sabe, essa bolsa da Terry Blake que eu ganhei e todo mundo apaixonou? Nos comentários você deixou, eu quero, me dá, como é que eu faço pra ganhar? Pois é, gente, essa bolsa pode ser sua, vai ser sua. Isso mesmo que você está ouvindo. Esse vai ser o meu presente da Terry Blake pra você. Então, eu vou sortear essa bolsa maravilhosa, gente, porque ela é maravilhosa. Entre vocês, os inscritos fiéis. O sorteio, claro, vai ser aqui no 13 Minutos Vida nos Estados Unidos. Hum, mas peraí, eu acho que tá muito fácil, né? Tá muito fácil, porque aqui no 13 Minutos já tem vários, vários projetos dos inscritos. Hum, deixa eu pensar. Já sei. Pra ficar mais assim, interessante. Mais interessante, essa bolsa vai ser sorteada entre os inscritos do canal. Sim, mas vai ser sorteada entre os inscritos lá do canal, tudo a ver com você. Se você é fiel aqui no 13 Minutos, você também é lá, certo? Então, o sorteio vai ser aqui no 13 Minutos. Mas vai ser só entre os inscritos lá do tudo a ver com você. Então, corre lá, se inscreva e participe, tá? Porque essa bolsa vai ser sorteada assim que nós completarmos 100 mil inscritos no canal. E isso foi uma decisão sua. Você que me sugeriu na live do frango de fevereiro. Então, assim que nós completarmos 100 mil inscritos no canal, essa bolsa vai ser sorteada. E eu tenho certeza que vai ser sua. Mas o sorteio é aqui, gente. Vocês não piram o cabeção. O sorteio é aqui no 13 Minutos Vida nos Estados Unidos. Você quer ganhar essa bolsa? Quer ganhar essa bolsa? Corre lá, se inscreva e vem participar.